Continuando os nossos estudos, nós verificamos que o nosso herói, o nosso arquétipo do arqueiro, Arjuna, ele está confuso e continua seu diálogo com Krishna. E nós paramos no verso 40, e hoje nós vamos falar, quando ele falava sobre a Dharma, que é o contrário de Dharma. E Dharma é a força básica da evolução, a força que harmoniza todo o universo. Cada ser, cada entidade cumprindo seu dever, faz com que todo o universo se mantenha exatamente como está. E toda função adhármica é o contrário disso. Vamos ao verso 41, e a gente vai continuar a história enquanto Arjuna se declara para Krishna. Ele está nesse momento muito preocupado, como a gente viu nos versos anteriores. E o nosso herói ainda continua falando. Lembrando que como Deus, nós aqui na vida, a gente às vezes reclama para Deus, ora, pede, fala, e a gente não escuta nada. E essa conversa é quase que um significado de tudo isso. Arjuna está diante de Deus, dentro dessa carruagem, que chama quadriga. E ele está falando, porém Deus está quieto, somente observando, que seria Krishna. E continuando as suas lamentações, ele fala. Quando a dharma prevalece, ó Krishna, as mulheres da família se tornam corruptas. E com a corrupção das mulheres, ó Vasneva, surge a mistura das castas. Castas, gente, na Índia, é uma separação social, tá? Existem quatro classes distintas lá. Então, na Índia antiga, isso era muito forte. Pertencia ao dharma, né? Você ser da sua casta e você não mudar. Então, uma vez que você nascia numa classe de, por exemplo, de Vaishvas, que seriam comerciantes, você dificilmente sairia dessa casta para a de Brahmani, que seriam sacerdotes e mestres. Na Índia antiga, você nascia na sua família, era como se já fosse um karma seu, nascer naquela família. E você deveria continuar vivendo naquela mesma função que a sua família fazia. É como se fosse uma coisa sanguínea, se todas as profissões têm uma condição sanguínea. Segundo, era o conhecimento antigo, né? Hoje em dia, isso pode ser modificado. A prova é a própria sociedade hoje coletiva que a gente vive. Nós vamos ao significado. Lembrando que a gente está lendo o significado de Maharishi Mahesh Yogi, tá? Para quem quiser procurar o trabalho dele depois, conhecer a vida dele. A vida de uma mãe é a expressão do poder criativo da natureza. A inteligência criativa deve ser pura para ser eficaz. A impureza traz falta de eficiência. E quando a ineficiência aumenta, o resultado é a destruição. Para a criação de pessoas mais eficientes, a pureza da vida da mãe é muito importante. A mistura das castas é uma preocupação de Arjuna, pois ele entende quão difícil e perigoso é mudar de um barco para o outro no meio de uma rápida correnteza. Todos os seres, sob a tremenda influência da natureza, estão presos firmemente na correnteza da evolução. Cada um tem seu curso específico a seguir. Se um homem desvia-se de seu próprio curso natural, seu próprio Dharma, então, é como mudar de barco em uma correnteza rápida. Ele deve lutar duro para manter a vida. Uma luta que é experimentada como tristeza, sofrimento, dá origem a outros problemas no caminho da evolução. A resposta a todo problema é que quando há um problema, basta que um homem perceba esta verdade. E ele, então, não terá problema. Esta é a força do conhecimento, a força de Sankhya, a força da sabedoria, que oferece a realização instantânea. Este é o conhecimento que o Sr. Krishna irá revelar a Arjuna em resposta a todos os problemas básicos da vida. Ele está colocando do verso 28 ao 46. Então, você percebe que no começo aqui, Arjuna está lamentando e dizendo que a guerra, todo o trabalho que eles vão ter de luta, será muito dispendioso e poderá balançar as estruturas da sociedade. E ele fala aqui da força da mulher na sociedade. Lembrando, segundo a cultura antiga do Mahabharata, lendo o verso de novo aqui para vocês, para a gente se aprofundar nesses conhecimentos. Porque a mulher é a base da família. Quando a Dharma prevalece, ó Krishna, as mulheres da família se tornam corruptas. E com a corrupção das mulheres, ó Vashinia, surge a mistura das castas. O que a gente trabalha muito aqui no canal, com os estudos dos arquétipos na força da mulher, eu tenho uma playlist aqui, né, sobre o feminino sagrado. A gente, claro, longe de estabelecer uma força, um conhecimento puro sobre tudo isso, é, na minha visão, a força da matriarca é uma força muito poderosa na nossa sociedade. Ela mantém a estrutura da família, mantém a força dos jovens, mantém eles num... elimina maus condicionamentos e coloca um caminho de cultivo da virtude, um cultivo dos poderes pessoais. Se você tem uma mãe, uma matriarca, que é extremamente intuitiva, e consegue optar por dar o conselho na hora certa, com certeza, isso balança as estruturas da pessoa. Sabe, gente, o que acontece, o que vocês têm que entender aqui, é que as pessoas têm poder pessoal. Esse poder pessoal, ele é, ele vem de uma austeridade. O que seria uma austeridade? Seria um comportamento contínuo em que, vamos dizer assim, a gratificação vai chegar no final. Então, essa pessoa, ela costuma sofrer muito para educar esses filhos e, para lá na frente, ela sentir a satisfação de vê-los formados. Ou seja, durante muito tempo, ela não teve alegrias com essas crianças, adolescentes, e, pelo contrário, muitas frustrações, mas se manteve firme ali nas bases da educação para fazer com que essas pessoas se tornem seres humanos decentes, seres humanos com um nível de humanidade, e é isso que falta hoje em dia. Quando a gente quebra essa humanidade, é o que o verso vai, está falando aqui esse verso 41, ele vai trazer um, vamos dizer assim, seres humanos fracos, como a gente vê hoje na sociedade. Péssimos profissionais, que às vezes estão mais interessados no lucro. Então, no começo, você tem que estar interessado muito em competência, formação. Esse é o Dharma. O Dharma, eu defino ele como alta competência. Ou seja, você é algo e você tenta ser o melhor na sua área o máximo que as suas capacidades possam atingir, o máximo que o seu esforço possa atingir. É claro que, sendo sincero para vocês, se não houver uma ruptura das velhas ideias de arquétipos que a gente tem dentro de nós, nós não vamos conseguir formar este novo ser poderoso. Como eu já falei em outros vídeos, a cópia é barata. Então, você tem que ser uma réplica de um grande ser. Seja um, de uma história como essa aqui, mas assim, a sua visão tem que ser elevada. Como diria o ditado, desse mestre de Prabhupada, é vida simples e pensamento elevado. Você tem uma vida minimalista, por exemplo, é um Dharma hoje em dia. E isso te trará uma condição de economizar seu dinheiro e te trazerá um poder inigualável aos que estão à sua volta. Pois com o mesmo tanto que você está ganhando, igual às cópias que estão na sua empresa, você não será mais uma. Uma cópia é barata. Você será alguém que está tentando replicar um comportamento altruísta e poderoso. Mas vamos ao verso 42 para que a gente possa avançar nos nossos estudos hoje. Verso 42 E Arjuna continua falando ainda para Krishna. Veja que Krishna ainda não abriu sua boca. Ele só está ouvindo e olhando atentamente para Arjuna. Essa mistura só leva ao inferno, tanto para a família como para seus destruidores. Seus antepassados caem da mesma forma quando cessam as oferendas a Pindoka, Pindodaka. O significado A pureza do sangue está na base da longa vida para uma família e uma sociedade. E esta pureza depende da preservação das antigas tradições familiares. A destruição da ordem social é a maior perda para uma nação. Arjuna está analisando a batalha com esta consideração vital em mente, levando em conta que muitas gerações futuras sua visão é perfeita e sua preocupação é genuína. A profundidade de seu pensamento, de sua previdência e amor pela vida humana e pela sociedade inspiram o Senhor Krishna a fortalecê-lo com a sabedoria da libertação eterna. O Senhor Krishna escuta em silêncio o que diz para prepará-lo para mais profundamente para esta grande bênção. Cada sentimento expressado por Arjuna, cada dúvida levantada por ele, cada questionamento no campo do conhecimento está sendo recebida com compreensão pelo Senhor Krishna e por ele serão respondidos. para a satisfação de Arjuna. Pindodaka de acordo com o Karma Kanda Védico Lembrando gente que Karma Kanda significa defeito primordial geralmente é traduzido como defeito primordial ou seja, aquele defeito que nós temos que desde a infância fortes tendências que a gente tem que são corruptíveis que corroem nosso bom comportamento às vezes. mas vamos ver o que ele vai dizer sobre a definição de Pindodaka. De acordo com o Karma Kanda Védico a expressão Karma ou ação espera-se que os filhos e netos executem certos rituais e cerimônias em nome de seus pais e avós que partiram. A execução desses rituais por parentes com signos diretos de acordo com a lei da afinidade traz boa vontade paz e satisfação aos antepassados que se foram aonde quer que se encontre no campo da evolução. Não apenas isso mas assim como uma criança que recebe bênçãos e conforto de seus pais que partiram também abençoam suas crianças. A execução védica de Pindodaka conecta os pais que se foram com as crianças na terra serve como um canal por um meio do qual as bênçãos fluem. Havendo mostrado sua preocupação pela vida dos indivíduos Arjuna no verso seguinte expressa novamente sua preocupação com o caminho da evolução e com o da sociedade. Então vemos aqui nesses versos duas coisas importantes que cada sentimento expressado por Arjuna cada dúvida que ele tem falado aqui está sendo ouvido pelo senhor Krishna ele está só observando e ele vai falar a resposta aqui como a gente vai acompanhar aqui dos nossos estudos lembrando que Krishna é a suprema personalidade de Deus para a cultura hindu então é como se esse guerreiro este príncipe estivesse falando diretamente com Deus saiu um livro uns anos atrás conversando com Deus como se fosse uma novidade esse molde de ensinamento mas isso é uma cópia na verdade de todo um conhecimento antigo como o próprio Bhagavad Gita expressa como seus direitos autorais históricos é o primeiro a falar nessa forma em que o homem fala diretamente com Deus e acaba colocando todos os seus argumentos todas as suas suas fórmulas né e outra coisa que aqui você vê é como essa estrutura familiar com sanguínea é importante na cultura antiga eu te pergunto será que hoje é importante também ainda essa visão dessa proteção familiar dessa questão sanguínea hoje ainda é da mesma forma o que a gente ganharia se comportando como um clã né sendo um patriarca ou uma matriarca da nossa própria família protegendo o estado mental dessas pessoas estando atento a cada um dessas pessoas que nos é muito cara que está junto da família qual é o prêmio que a gente leva hoje com tudo isso são talvez os nossos estudos tragam questionamentos importantes que a gente não costuma ter e que seria importante a gente estar fazendo né vamos ao verso 43 para avançar os nossos estudos aqui verso 43 por meio dos erros cometidos pelos destruidores da família ao causar a mistura das castas os dharmas e memoriais de casta e família tornam-se extintos muito pesado isso aqui né gente vamos ao significado as leis que mantém o bem-estar do corpo inteiro consiste do conjunto das leis que mantém todas as suas diferentes partes e outras adicionadas para coordenar seus diferentes membros as leis da evolução do corpo são da mesma maneira a soma total daquelas que governam a evolução dos diferentes membros juntamente com leis que os coordenam de forma similar há dharmas governado e a evolução do indivíduo e há dharmas que conectam e coordenam diferentes indivíduos consideram-se estes últimos governam principalmente a evolução da sociedade ou casta no verso 40 Arjuna está pensando em termos do dharma da família neste verso ele considera o dharma da casta ou seja um grupo de famílias que mantém dharmas similares a mistura de castas destrói os ideais preservados pela tradição e memorial e tem resultado direto de perturbar o equilíbrio social o verso seguinte mostra o que ocorre com uma vida que está baseada em tradições antigas esse verso aqui gente é muito pesado e ele nos traz como as questões que a gente fez anteriormente sobre a questão consanguínea do sangue mas também nós temos que ver como uma vibração familiar leis de vibrações ou seja a gente tem descoberto hoje que quando a gente faz exames médicos a primeira coisa que um um doutor um médico pergunta para você é se há casos na sua família daquela doença a predisposição genética para as doenças pode nos trazer uma visão também que há uma predisposição uma predisposição psíquica para os mesmos erros mesmos karma kandas ou seja o karma daquela família quantas vezes você vê uma família que ela inteira está na pobreza e um indivíduo às vezes se destaca porque consegue quebrar esses padrões mentais praticados por aquele coletivo que é formado justamente por falta de dharma vamos dizer assim pelas atitudes adhármicas ou seja uma família que tem bons cozinheiros uma boa comida geralmente os seus descendentes farão boas comidas pratos passarão de geração para geração e conhecimentos psíquicos estados vibratórios também por isso que ele traz aqui no outro verso passado a questão de você cultuar seus antepassados não é nada mais nada menos do que trazer respeito à história deles reconhecendo os erros que eles tiveram tentando sanar avançar além porque os nossos antepassados vão ficar muito felizes quando você superar os erros familiares isso fica muito claro nesses versos e veja que as perguntas de Arjuna trazem toda uma bagagem de pessoas da mais alta estirpe são pessoas nobres em coração não nobres de aparência como a gente pensa que seja mas já existiu um tempo em que realmente pessoas carregavam força nobreza atitude honra coisas que hoje em dia a sociedade decaiu a gente sabe disso então encontrar pessoas fortes hoje em dia é um grande dilema para quem procura um bom casamento por exemplo para quem procura um bom namorado uma boa namorada ou seja achar pessoas virtuosas realmente que preservam e cultivam tentam pelo menos cultivar todos esses bons hábitos então as perguntas de Arjuna na declaração dele aqui é muito relevante para nós porque as vezes parece que nós estamos falando de hoje da nossa sociedade hoje em dia pelo menos para mim passa essa visão escreva aí o que você acha também vamos fazer o último verso então aqui vamos falar do verso 44 e aí a gente encerra o nosso estudo fazendo um fechamento vamos lá verso 44 Arjuna continua falando vamos ao significado dharmas da família são as forças de diferentes princípios que preservam a coordenação entre diferentes membros de uma família permitindo ao mesmo tempo que cada membro consciente ou inconscientemente ajude cada outro membro em seu caminho de evolução esses dharmas de família são por exemplo os que formam a relação de uma mãe com seu filho ou filha ou de um irmão com seu irmão ou irmã e daí por diante os dharmas de família são mantidos nas tradições familiares se as tradições familiares são quebradas as pessoas que vivem juntas não sabem viver de maneira que seu modo de vida naturalmente ajude cada um deles a evoluir o resultado é a perda do caminho da evolução e o aumento da desordem e o caos na família a vida de uma família assim é uma vida no inferno e aqueles que caem em um tal padrão degenerado de vida ficam hora do caminho da evolução e continuam a modelar seus destinos em desgraça é isso que ajna quer dizer com viverem necessariamente no inferno aqui está um grande ensinamento vital de vital importância que foi perdido de vista durante séculos ele estabelece um padrão para qualquer sociedade dharma de família é uma tradição estabelecida onde as pessoas nascidas tem uma família específica envolvem-se na profissão daquela família por causa de sua herança familiar eles trabalham eficientemente produzem um material melhor para a sociedade e se aperfeiçoam em sua profissão trabalhando com facilidade e conforto em sua profissão eles não ficam exaustos como como o trabalho e encontram tempo para serem regulares em suas práticas para o desenvolvimento espiritual que é a base de todo sucesso na vida é assim como os dharmas e tradições de família ajudam tanto o indivíduo como a sociedade Arjuna dirige-se ao senhor Krishna como Janardarna que é uma lembrança de que ele estabeleceu a lei e a ordem ao destruir o demônio Jana agora como resultado da batalha um caos ainda maior prevalecerá porque os dharmas da família se perderam e o mundo se tornará um inferno a preocupação de Arjuna com a destruição dos dharmas indica que ele está analisando toda a situação do ponto de vista do funcionamento da natureza este verso estabelece um princípio fundamental da ação a ação deve ser tal qual não distancie da força invisível do dharma bom gente concluindo aqui o verso o verso 44 na próxima aula a gente vai continuar com o verso 45 mas aqui foi legal porque nesse estudo a gente viu o significado da palavra karma 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 kanda eu ouvi essa palavra karma kanda em 2013 na primeira vez que eu fui a Índia eu fiquei 25 dias e eu falei com um sábio lá e ele falou justamente qual era meu karma kanda todos nós temos um defeito primordial se você chegou até aqui carinhosamente eu te peço que escreva defeito primordial karma kanda defeito primordial escrever às vezes é bom para a gente não esquecer assim como eu também leio para vocês aqui para que a gente não esqueça então nesses versos ficou muito claro o papel do do dharma familiar e todos nós temos uma família viemos de uma família viemos de uma cultura de um jeito de ser educado com crenças limitantes com grandes possibilidades ou pequenas possibilidades mas aqui fala que uma coisa que é estabelecida no dharma da família quando a família cultiva certos tipos de coisa elas se tornam mais poderosas e depois o trabalho de você fazer essas coisas quando você já tem o costume familiar e a família te dá os mecanismos as ferramentas fica muito mais fácil também você fazer e executá-las isso fica legal porque quando a gente tem nossos filhos existem verdadeiras facilidades que você pode ajudar essas pessoas realmente e também existe possibilidade de você não ajudar em coisas erradas investir em coisas erradas às vezes nem sempre herança em dinheiro é importante ou às vezes deixar algum dinheiro alguma herança também para um filho preparado é importante porque muda o karma familiar e lembrando que toda sobra do nosso tempo que a gente tem é para desenvolver relacionamentos e amor e espiritualidade então por exemplo a gente trabalha duro para ter o nosso dinheiro mas no final das contas o que a gente estabelece é o bem estar de quem está em volta o bem estar espiritual o seu tempo para sentar fazer suas meditações suas anotações a sua evolução especial por isso que eu acredito que você deva sempre montar seu cantinho mágico seu cantinho de reflexão ali montar suas maquetes seus desenhos escrever o que você quer refletir riscar apagar fazer de novo até você chegar e se elucidar e ter um pensamento correto elevado que realmente traga grandes benefícios meu querido minha querida obrigado por tua presença até aqui não esqueça de deixar seu comentário para ajudar o canal compartilhe também para outras pessoas que estão afim de um assunto espiritual de alto nível gente o que eu estou lendo para vocês aqui é muito especial é de alto nível é um bom karma é um karma kanda também você receber um conhecimento diferenciado das outras pessoas isso te joga num patamar acima tá e o seu papel se você está até aqui não é à toa é porque você é merecedor desse aprendizado desses assuntos mais místicos mais ocultos que a maioria das pessoas não chega nesse nível ok serenidade profunda em seu coração eu me torno você eu me torno você Obrigado.